No camarote ela dança pra mim Gosta de funk, de samba e adora um reggae No camarote ela desce, no camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, a gente já curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem Eu tô de camara e o bolsa aquário contando as notas de cem Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem Eu tô de camara e o bolsa aquário contando as notas de cem Acabei de chegar e te ganhei no olhar E na porta do baile fã me fiz elas delirar Só pra impressionar, eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora pra incomodar Aí paralisou, se hipnotizou Ganhou nosso bonde de longe, se aproximou E o vinte é de burro, busca absoluta Nos que é portador de uma morte Qualquer balada, samba, zera, vip Vem curtir o nosso camarote No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba Adoro reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama Acabei de chegar e te ganhei no olhar E na porta do baile funk, fiz ela delirar Só pra impressionar, eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora pra incomodar Aí paralisou, se hipnotizou Ganhou nosso bonde de longe, se aproximou E o vinte é de burro, busca absoluta Gosta de reggae, portador de malote Qualquer balada, samba, zera, vip Quem curte o nosso camarote No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, adora o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pô, que vinte, mama Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba